Salve rapaziada, se liga só, acabamos de acertar mais uma, essa aqui vai vir foda, ei Lari, vamos meter aqui no bombom Ei, se liga, nós vamos fazer agora, agora, vamos fazer agora, se liga só, break! Na penumbra da rua, enxergo ela seminua, amei a lua me chamando pro rolê, linda e escura, me deixam na fissura, nossa cumplicidade vai até amanhecer São 22 horas de outra quinta, fumaça de mag e ela sempre combina, ela é mil possibilidades, ela é mil possibilidades Escureceu e ainda tá tudo normal, a sensação térmica passa dos 40 graus, e ela presente novamente, não tem subconsciente que resiste a sua beleza natural E eu de rolê nessa rua de novo, minha loucura bate com a sua loucura, me vejo acordado sem rumo, um dia é só um resumo, nosso consumo é quando tudo se apaga Convite perfeito é você, convite pra não se perder, convite ideal pra gente viver, convite pra ir no rolê Os grafite no humor, a penumbra da rua, silêncio da vila, só eu e vocês Mossego na casa, exalando fumaça, o crime perfeito do crime perfeito A rua fascina e estimula os pretos, olhando a lua já são 22, a madruga é sua, as naves flutuam, de olho baixo nessa aventura O sol que irradia, dispensa você, mas fica suave e não vai se perder, na quina da quebra, em outro rolê, nossa lealdade não vai corromper São 22 horas de outra quinta, fumaça de nag e ela sempre combina Ela é mil possibilidades Ela é mil possibilidades São 22 horas de outra quinta, fumaça de nag e ela sempre combina Ela é mil possibilidades Ela é mil possibilidades Só flash daquele dia que nós demos tchau pra lua De pé pela rua, você se aminua, na garoa da chuva E ela sempre vaza quando o sol tá chegando e nós resuma nossa vida toda em um rolê Tipo não dá pra entender porque ela não fica até o arurecer Pra ver o sol nascer comigo, quem sabe nos giro por essa cidade Ela tem adrenalina e perigo e eu sempre mostro minha habilidade Se ela vai agora, sei que ela vem mais tarde Pra me mostrar outras mil possibilidades Na penumbra da rua, enxergo ela sem minua A meia lua me chamando pro rolê Linda e escura me deixam na fissura Nossa cumplicidade vai até amanhecer São 22 horas de outra quinta, fumaça de nag e ela sempre combina Ela é mil possibilidades Ela é mil possibilidades